Vamos voltar a falar da Libertadores e o técnico Marcelo Oliveira tenta explicar o que aconteceu no Mineral. Mas como explicar essa eliminação? Então, a eliminação não tem explicação. Viemos para fazer um bom jogo, mas não conseguimos. E agora é cabeça para frente que tem o Brasileiro, o Copa do Brasil aí para reverter esse momento. O que você pode dizer a cada um desses 55 mil torcedores que vieram ao Mineirão, fizeram uma festa, mas em campo o trabalho não funcionou de vocês? O que eu tenho a dizer é que eles estão de parabéns. O torcedor fez a parte deles e nós não fizemos a nossa parte. Então, eles estão de parabéns e bola para frente. A forma como o River veio surpreendeu o Cruzeiro, Mike? Vocês esperavam o River daquela forma? O Marcelo passou alguma coisa de como podia ser a partida? Não, isso já esperávamos, né? Sabemos que eles têm um bom jogo fora de casa e já esperávamos ele vir para cima. Mas não soubemos fazer a marcação que o professor Marcelo tinha pedido. Mas agora, como eu disse, bola para frente que tem mais campeonato aí. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Marcelo Oliveira. Primeiro a gente ouviu ali a zona exclusiva do Samuel Veranço com o Mike. Serginho, e agora? Agora é o Campeonato Brasileiro, que é o atual campeão, bicampeão, tetracampeão, o Cruzeiro, o maior clube das Minas Gerais. Marcelo Oliveira vai focar. Agora, presidente, Gilvan, tem que contratar. O time precisa, sim, de reforço. O André Luiz Bragança está dizendo aqui no Twitter, ó. Encher o Mineirão e ser desclassificado realmente é vergonhoso. E encher o Mineirão e ser rebaixado seria o quê? Não, rebaixado não tem porque nós somos o único clube aqui da bancada que nunca pisou na segunda divisão. Então, o maior clube das Minas Gerais. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. E o que mais faz fiasco em casa. O que mais perde em casa também. Faz fiasco porque chega. Se não chegasse, não fazia. Primeiro eu quero parabenizar a torcida do Cruzeiro, que respeitou o horário de silêncio. Depois das 10, não incomodou a vizinhança do Mineirão. Fez silêncio o tempo todo. E eu falei no programa o quê? Que o Cruzeiro é igual o Chaves. Você sabe o final, já assistiu esse episódio um monte de vezes, mas você continua rindo sempre. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Mas fala que Chaves fez. Isso, isso, isso. Tem nada que paga a cara, se vê a cara do Serginho aqui hoje. Nada, gente. Você nem paga meu salário até ver a cara do Serginho. Eu ainda recebo pra isso ainda, bicho.